Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é segurança em condomínios durante o período de Copa do Mundo. Os nossos convidados, mais que especiais, são José Elias de Godói, tenente-colonel da Polícia Militar, especialista em segurança em condomínios e uma das principais referências do nosso país sobre o assunto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. E Rubens Pereira, um síndico profissional de sucesso aqui no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade. O bandido está procurando um espaço, uma vulnerabilidade. E geralmente em Copa do Mundo a guarda é baixada. É isso mesmo? Essa é a preocupação que os síndicos têm que ter nesse momento? Sim, tudo que tira o foco principal, no caso o dia-a-dia, a rotina, e a Copa do Mundo é o que faz isso, o povo acaba ficando direcionado para os jogos, principalmente os jogos que envolvem o Brasil e tudo mais, o pessoal começa o quê? A baixar a guarda. Acha que é aquele dia-a-dia de festa, dia de alegria e que não vai acontecer nada. Temos que lembrar que a bandidade, de uma maneira geral, usa o quê? O fator surpresa. E esse é um momento interessante para utilizar o fator surpresa. E a gente tem históricos de eventos como esse, como Copa do Mundo, ou Carnaval, ou final de ano, que os bandidos agem porque a guarda está baixada mesmo. Não há dúvida. Tudo aquilo que o pessoal acaba saindo da normalidade e achando que está tudo bem, porque é época de festividade, porque a Copa do Mundo acaba sendo uma festividade, o pessoal acaba se distraindo. E essa distração é perigosíssima em termos de segurança. Oportunidade. É princípio da oportunidade, junto com a surpresa. Rubens, você como síndico de diversos condomínios, está preocupado? A Copa do Mundo vai começar daqui uma semana. Na verdade, todos esses eventos que acontecem sazonalmente, como fim de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval, e que causam essa aglomeração de pessoas, causam preocupação para a gente no condomínio. Você tem problema com a portaria, problema com os próprios porteiros, né? Esse transo de pessoas saindo e entrando do condomínio. Então, para a portaria é um momento muito difícil. Deixa eu, antes de você falar dos porteiros, de porteira, eu queria que você falasse de uma coisa importante. Os condomínios e, principalmente, os conselheiros. Porque você traz essa preocupação para eles, como um especialista, como um síndico profissional. Muitos não têm essa preocupação ou até te trazem dificuldade para você agir, não? Não, com certeza. Porque se você for imaginar aqui, se as pessoas forem usar, por exemplo, o salão de festas para receber os seus convidados e participar de um evento, elas normalmente deveriam entregar para a gente o quê? Uma lista de convidados, que é o mais tranquilo. Então, você controla o acesso através dessa lista de convidados. A grande maioria das pessoas ignora essa necessidade de você ter uma regra de segurança maior. E parece que quanto maior o nível econômico, menor é essa percepção de que precisa mais segurança. E nesses momentos, como o final de ano ou como a Copa do Mundo, você percebe que a dificuldade é maior do que a do dia a dia? Como assim, mas relaxa, a gente está na Copa, alguma coisa nesse sentido. Você percebe isso? Não, é fato. O que eu ia dizer para você, nesses momentos de estacionalidade, de eventos, e a Copa do Mundo é um deles que vem a cada quatro anos, que o número de pessoas é maior nos condomínios, você percebe que diminui mais, o pessoal pede um pouco mais que você seja mais complacente com essa, não, deixa passar, não, é meu convidado e tal. E você tem aquele problema, inclusive conversando antes da gravação, a questão de fumar fora do condomínio, já que é proibido fumar dentro do condomínio. Então você tem essa entrada e saída, muitas vezes, aí o pessoal começa a beber, aí começa a acontecer um problema maior para os porteiros que estão ali. Vamos já pegar essa liberação. Essa entrada e saída é um problema. Veja, apesar de ser festividade, vamos falar, foi bem, vem falar pelo Rubens, que é um dia de festa e tem que ser tratado como uma festa normal, dentro da rotina e das normas do condomínio, que normalmente é uma lista de convidados. Se não tiver lista, tem que individualizar as pessoas que estão ali fora e ligar para o morador, para o morador autorizar individualmente, não coletivamente, porque aí vai chegar sete, oito, lá todo mundo com a camisa amarelinha. Um rosto pintado, por exemplo. Pintado, todo mundo. Você não consegue diferenciar as pessoas, né? Isso acontece, entra seis para um lado e dois para o outro. Aí tem mais um agravante, né? A gente está falando de não só o salão de festa, mas tem vários apartamentos que vão reunir outro grupo de pessoas. E Elias, ele falou uma coisa que eu achei interessante, essa parte de não fumar dentro do condomínio, ele também traz uma vulnerabilidade. Sim. Porque hoje as pessoas têm que sair para fumar, sai, entra, sai, entra. E muitas vezes o porteiro pede a identificação, mas eu já entrei, acabei de sair e, como a gente falou, todo mundo de camisa do Brasil, alguns com o rosto pintado, isso começa a ser um problema. Aí acaba confundindo o funcionário. Nós temos que lembrar o seguinte, nós vamos estar na festividade, naquela alegria, mas o funcionário continua trabalhando. Ele é peça fundamental nisso tudo. Não se abre mão de forma nenhuma das regras que já existem no dia a dia, da rotina, se for caso das festividades e siga-se o que tem preconizado no condomínio. Não pode baixar a guarda. Exatamente, tem que seguir as regras. Mas a gente vai fazer uma pergunta importante. Nesse caso do fumante, ou de um volume maior de fumantes, a entrada e saída, como que o porteiro deve se portar para não cometer um possível erro, com ainda mais todo mundo fantasiado na festa, para não deixar entrar uma pessoa que está sendo oportunista naquele momento? Veja, o correto seria o quê? O pessoal saiu, ao retornar, muitas vezes, dependendo do tamanho do condomínio, não vai saber quem é que identifica novamente e liga novamente para o morador. Se tiver a lista, ele fica citando a lista. Tem que ser sequencial e não achar que, poxa, entrou, saiu, está com nada disso. Porque vai acabar tendo, nós vamos ter surpresas se o pessoal não seguir o básico. Isso não está fugindo de nada da normalidade. Nós estamos seguindo uma normalidade, uma rotina que já existe nos condomínios, é que o pessoal pensa que é um dia de festa, de alegria, vai estar todo mundo junto, que pode ficar tranquilo. E não é assim. Então, você acredita que talvez seja o mais correto fazer uma conscientização dos moradores, um comunicado prévio, já para alertar que os procedimentos vão ser cumpridos e que a guarda não deve ser baixada, por exemplo? De forma nenhuma. A guarda não se baixa. E é importante que ele, se tiver alguma medida digital, colocar nos elevadores, através da medida digital, ou mandar informativos, para que o morador possa estar ciente e consciente que não vai ter diferença no tratamento. Sim. O Rubens deve concordar com isso. Porque, para a segurança, a segurança é 24 horas nos 365 dias do ano. Então, não importa. Está acontecendo um evento diferente, mas continua a rotina de segurança. O bandido não tem horário comercial, segunda a sexta, é pelo contrário. Ele começa, normalmente, ele vai nos horários que a guarda está baixada, a primeira da manhã. A vulnerabilidade. Ele percebe, porque ele vai identificando as vulnerabilidades. Normalmente, vão em condomínios que têm um movimento muito grande na portaria, que é onde facilita entrar pelo vácuo. Aí, ele é o camaleão, né? Ele se junta no meio do povo que está entrando, esse caso de entrar no vácuo. Está lá, todo mundo de uniforme, pintado. Passa, tem oito. Deixa os oito entrar. Só que, dos oito, sete é convidado e um é o bandido. E aí, um começa a falar com o outro, porque é fácil. O cara está na mesa do Brasil, fala com o outro. O cara já tomou uma cerveja. Mas é mais difícil ainda, porque se você for pensar que existem várias pessoas dentro do prédio, em apartamentos e no salão de festa, essas pessoas podem se cruzar em algum momento lá fora. Sim, sim. E como é que você vai identificar? Se é do seu apartamento, se é do apartamento dele ou se está na festa lá embaixo? Não tem como. E aí, vai mais dentro da pergunta da conscientização, lembrando o quê? Que nós temos que colaborar com o funcionário que está ali. A pessoa, ele vai estar numa situação de desigualdade, porque se por acaso houver uma falha, um furto, num apartamento, que seja, ele será o responsabilizado diretamente. Como é que você deixou entrar? Sendo que nós, como condôminos, como síndicos, os moradores do prédio, temos que estar ajudando nisso tudo. Normalmente, os moradores que trazem a vulnerabilidade. Justamente, porque acho que aquilo é dia de alegria, de festa, e esquece que quem está executando o trabalho precisa de um respaldo muito forte, principalmente nesse momento. E o síndico chato, né? Estou brincando, porque muitas vezes é assim que o nome não fala, o síndico é chato. O síndico chato, Rubens, o que vai fazer nessa semana que já pensa em alguma coisa de conscientização? Aquilo que já estava conversando, eu já vou também fazer os avisos. Eu já tenho um esquema já montado para avisar as pessoas desse cuidado especial. E pegando um pouquinho do que ele tinha falado, o grande problema é que o humilhante que está querendo entrar no apartamento, no prédio, ele não vai... ele aproveita aqueles momentos, mas ele normalmente já está estudando uma forma de entrar naquilo. E essas ocasiões são os momentos que eles esperam justamente para poder encontrar essas brechas, essas falhas na segurança. Eles estão em pré-temporada agora, né? Estão treinando uma grande acumarinha deles. Já estão se estruturando, como é que funciona, se a segurança do teu prédio é boa, se não é, se você tem um porteiro só, se é sempre o mesmo. Às vezes com drones, né? Hoje tem até drone para fazer análise. O que a gente observa muito é que, obviamente, para um assalto, não é simplesmente o camarada que vai, como diz, dar a orelhada, não. Tem, no mínimo, um prévio levantamento para poder saber o que eu vou enfrentar lá na frente. E essa época do ano, no momento da sazonalidade, como foi falado, é o que favorece muito isso. O camarada fala, pô, ele observa, o condomínio tem essa rotina, mas vai mudar a rotina dessa forma, é um porteiro só, um volume de gente. É o momento, é o momento. Deixa eu interromper aqui, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. A primeira delas, e talvez causa mais polêmica, é a televisão para os porteiros assistirem, principalmente, o Jogo do Brasil. E a segunda questão de segurança também das pessoas, né, então, que moram dentro das unidades, então, por exemplo, rojões, que são muito utilizados nessa época. Eu tenho esses dois temas, mais alguns para falar para vocês, mas queria, antes, chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso, Olho na Tela. Oi, meu nome é Camila Forcini, sou síndica profissional, atuo em São Paulo e no ABC. Eu vim da área de administração condominial, trabalhei em administradora, fiz alguns cursos de síndico profissional para eu entender a visão de síndico. Foi quando houve uma oportunidade para eu entrar nesta área, me associei a uma amiga e abrimos uma empresa de sindicância profissional. No início, houve uma barreira a ser vencida pela questão do gênero, pelo mercado ser predominantemente masculino, por eles terem mais técnica ou serem engenheiros. Mas, eu consegui vencer essa barreira por também buscar essa técnica e atender os objetivos do condomínio. Para mim, a importância da qualificação é minimizar erros e maximizar resultados. Hoje, eu tenho quatro condomínios na carteira, dois na Chácara Santo Antônio, um na Climação e um em Diadema. A expectativa é de dez condomínios na carteira, para que também não se perca a qualidade de atendimento. Dois pontos que me fazem feliz na sindicância é que o primeiro é o resultado que a gente dá para os moradores em relação à parte operacional, que é a parte que eu trabalho na sociedade, e a segunda é a parte financeira. Para mim, um síndico bem-sucedido precisa ser bem relacionado. Estamos de volta, as perguntas já estão no ar, vocês vão me responder. Mas, você que está em casa, vai assistir no segundo bloco, na sexta-feira. Não perca! Música 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 Música